Vamos além, estamos chegando, Lucas de Orelha Não pense que você não é capaz Você sempre pode mais e mais e mais acredite Não pense que você não é capaz Você sempre pode mais e mais e mais acredite Sim, sim, cheguei aqui e acordei da minha história Estava ali, lutando por dia de glória Correndo, caindo, chorando, sorrindo Sempre levantando e nunca desistindo Eu me lembro bem de quando o céu Falava na minha cara que não seria ninguém Mas tudo bem, não teve efeito Suas palavras não entraram no meu peito Eu não estou sozinho, minha força vem do céu Meu Deus é quem me guia e nunca me deixou ao léu Sempre tive fé, fé pra acreditar Que todos os meus sonhos vão se realizar Acredite, você é capaz Os seus sonhos é você que faz Não desista, sempre corra atrás Nessa vida sempre pode mais Acredite, você é capaz Os seus sonhos é você que faz Não desista, sempre corra atrás Nessa vida sempre pode mais Não pense que você não é capaz Você sempre pode mais e mais e mais Acredite Não pense que você não é capaz Você sempre pode mais e mais e mais Acredite Cheguei aqui e recortei da minha história Estava ali lutando pro dia de glória Correndo, caindo, chorando, sorrindo Sempre levantando e nunca desistindo Eu me lembro bem de quando o céu Falava na minha cara que não seria ninguém Mas tudo bem, não teve efeito Suas palavras não entraram no meu peito Eu não estou sozinho Minha força vem do céu Meu Deus é quem me guia e nunca me deixou ao léu Sempre tive fé, fé pra acreditar Que todos os meus sonhos vão se realizar Acredite, você é capaz Os seus sonhos é você que faz Não desista, sempre corra atrás Nessa vida sempre pode mais Acredite, você é capaz Os seus sonhos é você que faz Não desista, sempre corra atrás Nessa vida sempre pode mais Quer calar comigo? Vem, você falta a gente Plantando sempre o bem Vamo além Quer calar comigo? Vem, você falta a gente Plantando sempre o bem Vamo além Quer calar comigo? Vem, você falta a gente Plantando sempre o bem Vamo além Quer calar comigo? Vem, você falta a gente Plantando sempre o bem Vamo além